Por que guarda tanta magra? Por que sentir tanta raiva? E com o tempo vai passar... Já não chega o desamor, que agora eu passo Tô sozinho, tô sofrendo, tô por baixo E você ainda vem pra me pisar Se eu traísse o sentimento Foi um erro de momento Aventura e nada mais Hoje volto arrependido pra dizer Que eu te amo, que eu não vivo sem você Coração não quis saber Voltei atrás Oram tantas madrugadas E eu na rua Essa culpa é toda minha E não a sua Chuva fina me molhando devagar Mas agora estou aqui Pra te pedir Vou provar o meu amor Não vou mentir E prometo nunca mais Vou te enganar Se eu traísse o sentimento Foi um erro de momento Foi um erro de momento Aventura e nada mais Hoje volto arrependido pra dizer Que eu te amo, que eu não vivo sem você Coração não quis saber Voltei atrás Que eu te amo, que eu não vivo sem você Foram tantas madrugadas E eu na rua Essa culpa é toda minha E não a sua Chuva fina me molhando devagar Mas agora estou aqui Pra te pedir Vou provar o meu amor Vou provar o meu amor Não vou mentir E prometo nunca mais Vou te enganar Foram tantas madrugadas E eu na rua Essa culpa é toda minha E não a sua Chuva fina me molhando devagar Mas agora estou aqui Pra te pedir Vou provar o meu amor Não vou mentir E prometo nunca mais Vou te enganar